O motivo de você conseguir ter sucesso? Você consegue falar pra gente? Sem dúvida nenhuma, mas não é todo mundo que acredita, pra mim, é Deus. Inclusive, uma igreja que eu frequentava, eu fui nessa igreja e o pastor que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, ele, no meio da galera assim, ele apontou pra mim e falou, qual o seu nome? Aí eu, Ruyter. Aí ele, fez assim, eu não acreditava muito, eu fui porque a minha mãe me levou. É o Ruyter, aí ele falou, eu tô vendo aqui uma coisa no seu futuro, eu pensei em ficar tomante, tá vendo meu futuro? Tá ficando doido. É, fala aí então. Ele, eu vejo que sua família, num castelo, que desmoronou, que já tinha desmoronado, aí eu continuo desacreditado, alguém contou pra ele. Eu já pensou, rapaz, lá. Eu também pensava uma coisa, contava pra ele. Aí ele falou, eu vejo você em um corredor estreito, em um corredor estreito, pegando sua família toda pela sua mão, e levando ela por um corredor, e levando por um corredor que vai se alargando ao longo do que você vai puxando ela. Então, tenha não sei o que, tenha não sei o que, porque Deus já tem isso na sua vida, ele tem um propósito grande. Aí eu, tá bom, escutei aquilo e levou anos pra acontecer esse propósito. Como ele poderia saber, dentre diversos primos que eu tenho, muito mais competentes que eu, e formados, dentre meu pai, meu avô e meus tios, de que eu ia ser a pessoa que, hoje, gente, eu dou dinheiro pra minha tia, dou dinheiro pro meu pai, dou dinheiro pra minha mãe, meu irmão, pago a escola da minha irmãzinha, dou dinheiro pra minha mãe, só não dá pra dar muito, porque senão ela torra, então tem que dar aos poucos. Se der 30 mil hoje, acaba no final da semana, mas se der 10 mil por semana, dura, entendeu? Se não, torra tudo. Aí meu pai é mais centrado, ajudo meu avô também, que meu avô teve derrame há uns anos atrás, pago tudo dele, ele precisa de um cuidador 24 horas por dia. Me perdi de novo. Hã? Ah, é, então, pra mim foi Deus. Aí, outra igreja que eu fui de novo, isso eu já estava tendo meu primeiro resultado. Foi 26 dias depois, foi 20 dias depois de eu ter meu primeiro resultado. Na outra igreja, né? Eu comecei dia 6 de janeiro de 2020, eu comecei nessa data, e eu já tive esse resultado todo. Aí, eu queria essa conta, ó, pra mostrar aqui, eu só consigo mostrar até aqui, porque antes essa conta não existia, eu sei tentar buscar, não tem resultado nenhum nela. Eu comecei, fiz minha primeira venda dia 6 de janeiro, minha primeira venda da vida. É, e dia 26, se eu não me engano, quando bati o primeiro milhão, ou dia 26 ou dia 25. Completo e finalizado, é tudo bonitinho, tem nada aqui embaixo, buscar, aqui. Bati o primeiro milhão de lucro. Com nada. Na verdade, eu gastei uns cento e poucos reais num cartão emprestado pra montar site, comprar domínio e essas coisas. Porque tu não precisa ter o melhor site do mundo, você precisa ter o site com a melhor cópia do mundo, você precisa ter um anúncio com a melhor cópia do mundo, você não precisa ser o melhor gestor do mundo, você precisa ter a melhor cópia, o melhor anúncio, você só precisa ser o cara que entende... Tem que ser o vendedor, tem que ser o vendedor. Pô, eu vou contar aqui daqui a pouco o que eu fiz no Google, sem entender como funcionava o Google. Eu mostrei pra ele minha conta do Google, quanto eu já gastei. Pode falar? Fala o número. Pode, mas eu te mostrei uma conta, eu gastei muito mais do que isso. Uma das contas, 4 milhões de reais. 4 milhões, já subiu um pouco, é 3,7 milhão ou 3,6 milhão. Ah, 3,7 milhão. Eu tenho outras contas que eu gastei mais, mas elas caíram, mas essa daí tá aí desde sempre, porque nunca caiu, filho. Ah, eu fui nessa outra igreja. Esse pastor que fez, ele já até faleceu. Ele era tipo assim, o cara da igreja, ele já tava com uns 90 anos. Ele contou já diversos milagres que já aconteceram na vida dele, sabe? Esse pastor, ele era um cara muito abençoado. Todo mundo respeitava muito ele. E nessas duas igrejas, ninguém tava nem aí pra dinheiro. Inclusive o pastor da primeira igreja foi lá na... Quando a gente morava na madeireira, a criança não entendia essas coisas. Quem tem criança sabe. Minha irmã chorava porque o quarto dela era feio, né? Era feio o quarto. Ela não tinha um quarto maneiro. Ela queria... Ela mostrava, assim, os quartos que ela queria ter. E... A gente não tinha condição de dar esse quarto. Porque pra mim a coisa que mais importa é... Dar o resultado pra minha família. Não tem nada mais importante que isso. Mas eu... Do dinheiro que eu gasto... Do dinheiro que eu ganho, eu só gasto 10%. E desses 10%, a maior parte do dinheiro eu dou pra minha família e... E... É pra isso que eu vivo, que eu trabalho. Pra minha família e pra ajudar as pessoas que não têm capacidade de serem ajudadas. Inclusive todo mundo que tem a capacidade e tem a sabedoria deveriam fazer isso. Só pegar o... Pega pra minha... Só pra não ficar feio, né? Só não pode estragar o bigode. Vou deixar aqui no chão. O bigode tem que manter. Aí, tipo assim... É o que eu tava falando. A gente não tinha dinheiro pra comprar lá pra fazer um quarto bonito pra minha irmã. Então a gente queria só pintar a parede, mas nem pra pintar a parede tinha dinheiro. Então o pastor se ofereceu pra ele, pagou, ele foi e pintou a parede da minha irmã de rosa. Então ficou mais bonitinho o quarto. Ficou rosa. Já ficou melhor. Sabe? É... E nessa outra igreja que eu fui, esse pastor não orava ninguém. Porque ele era muito velhinho. Ele não conseguia nem andar direito. Eu não sei se o nome é pastor, né? Do que ele era. É... Mas ele era tipo o líder lá da igreja. Levava nada. Levava nada da igreja. É... Só dava prejuízo à igreja. É... E ele chegou pra mim... Eu nem tinha sacado o meu primeiro dinheiro ainda, mas eu já era milionário, tá? Eu já era milionário, só que eu não tinha dinheiro pra comprar um cachorro quente ainda. Mas você já era milionário. Já era milionário. Já tava lá na conta, só que tinha que esperar 30 dias pra sacar, mas eu já era milionário. E eu não queria sacar sem fazer nada errado, sempre tive esse medo. Então eu tive que procurar contador, não entendia nada. Tive que pular o pai que entendia. Empresa, pagar imposto bonitinho e tudo. É... Tinha que emitir nota, tinha que não sei o que antes de sacar. Aí... O... 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 O pastor... Eu senti Deus falando pra eu ir lá pra ele me orar. Aí ele me orou, senti uma parada diferente ele orando, porque você sente quando é diferente. Aí quando ele terminou de orar, ele me olhou assim com uma cara assim de... É... Peixe plex... Peixe... Peixe plexo. Desculpa, gente. Eu sou... Eu também. Eu fui pesquisar, eu fui pesquisar, eu sou considerado semi-enalfabeto. Eu tô fudido, então. Porque eu te contei aquela hora, não tô falando. Eu não sei escrever até hoje. Ler eu consigo, mas escrever não. Eu... Eu sou muito ruim de leitura também, mas... É... É... Eu sou... É TDAH, é déficit de atenção. Tante coisa que eu tenho também. Não, eu não tenho TDAH. Eu só tenho o déficit de atenção. Porque TDAH, déficit de atenção... De hiperatividade. É isso aí. O pastor me orou, aí ele me olhou com uma cara de assustado. Aí eu... Ih, caraca, eu vou morrer amanhã. Pastor te ora com aquela cara de ancião. Olha pra tua cara de assustado, pensei que ele te ia puxar assim. Aí ele... Qual o seu nome? Aí eu... Aí ele olhou assim pra mim. Ele é o que eu não posso te falar. Mas você não tem ideia do que você vai fazer na sua vida. Aí eu... Como assim? Aí ele... Você não tem ideia do que tá por vir na sua vida. A quantidade de coisas que você vai fazer. Tá ligado? Eu podia dar uma aquela de messias, assim? Eu já tinha um... Eu já tava milionário. Eu fiquei com aquela galera aqui, ó. Eu quase fiquei com uma vontade de falar isso pra... Igual a galera fala assim, olha. O pastor chegou pra mim e ele falou. Você não tem noção da quantidade de vidas... Que você vai mudar. Olha aqui, ó. Tô sentindo aqui de Deus. 12 vezes de 197. Bota aí que você vai ajudar todo mundo. Entendeu? Mas nem que mete esse sete. Você vai ajudar muito. Ele não falou essa parte não. Ele falou que eu ia fazer uma coisa grandiosa, né? Tem gente que não crê em Deus. Respeito totalmente. Inclusive, eu mesmo tenho que relembrar certas coisas. Eu peço pra Deus me dar sinais de... Porque a fé é abalável. Tem aquelas coisas de tem uma fé inabalável, mas a fé, ela é inabalável. A confiança é abalável. E... Então, não é sempre que minha fé tá em alta, mas eu peço pra ele me ajudar a ter fé. Às vezes eu falo, tipo assim, é estranho você pensar um cara lá em cima, um paraíso, de onde veio tudo. Você se questiona certas coisas. Mas tem coisas que acontecem na minha vida. Tem histórias. Não vai ter como eu contar aqui, senão esse podcast vai ter cinco horas. Coisas que são impossíveis de... Eu vou contar, você vai achar que eu tô inventando. Relacionado a Deus. Tipo assim, previsões e coisas do tipo, e salvações e livramentos que foram ditos antes. São datados. Tem diversas pessoas de prova e que aconteceram na nossa vida. Na minha vida e na vida dos meus familiares. Você perguntou... Então, tem gente que não crê em Deus. Então, se você não crê, pensa na fé. E muitas vezes a fé é vista como a lei da atração. São bem parecidas. Bem parecidas. São bem parecidas. A fé é você acreditar que vai dar certo e ficar mentalizando uma coisa que você quer muito. E quando você mentaliza uma coisa que você quer muito na sua vida, parece que o universo, caso você não acredite em Deus, ou a lei da atração, caso você acredite na lei da atração, ou Deus, caso você acredite em Deus, tudo conspira para que aquilo aconteça. Literalmente, você sai na rua para comprar um pão, você tropece um cara e briga com ele. É um exemplo. E briga com ele, ele vira seu inimigo, aí ele vai e quer te processar. Aí no meio do processo, vocês estão conversando, e na verdade vocês viram amigos, e se você não estivesse na padaria brigado com aquele cara, você não teria ficado amigo daquele cara, que depois você faz uma conexão, ele te apresenta uma pessoa e dali sai alguma coisa. Dali sai um contato. Dali ele te salva. Dali você escuta uma palavra de um cara que está conversando no teu canto, falando de alguma coisa que vai te ajudar. Então, a vida é muito louca. Fala família, aqui quem fala é Eduardo Finch do canal Caste Milionário. Então, se você quer que a dica para a internet começar do jeito certo, o marco digital, clique no meu link na descrição. E aí E aí E aí